O Minuto Pietra lança na Nené, com um excelente trabalho, faz o primeiro golo do Benfica. Dez minutos mais tarde, Romeu recebe a bola ao meio campo. E agora reparem, o mesmo Romeu salta por cima de Bento, que falha, de uma maneira incrível, faz o golo do empate. Os primeiros 45 minutos, Benfica 1, Sporting 1. Oitavo minuto da segunda parte, um canto contra o Sporting, e Nené é oportuníssimo, faz o 2-1. Estamos a chegar ao fim do encontro, o último minuto da partida, Carlos Manuel, Nené. E agora, Diamantino, sozinho. O 3-1.